Olá, está começando mais um Semana em Revista. Foi uma semana de muito trabalho nos preparativos do 8º Congresso. Está quase tudo pronto para o maior evento da nossa categoria. Vale lembrar que não haverá reembolso de passagens para os delegados e delegadas de regiões onde haverá caravana para a Pontal do Paraná. Se informe nos grupos de WhatsApp da sua região ou entre em contato com o sindicato para ter mais informações. Sábado, dia 22, a CintiTV vai transmitir ao vivo no Facebook a palestra magna do evento, que vai tratar das ameaças da privatização para o SUS. A discussão vai contar com a participação do professor da Fiocruz e membro da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, Paulo César Ribeiro. Já para falar dos desafios no Paraná, o palestrante será o nosso assessor jurídico, Ludimar Rafael. O que te melhora acontecer no Congresso, você vai poder conferir na nossa página e redes sociais.